É isso mesmo Letícia, quem gosta de esporte vai ter uma programação especial nos próximos dias na festa do Padroeiro da nossa cidade, São Salvador. A Fundação Municipal de Esportes preparou uma vasta programação. Rafael Toim, fala pra gente o que o público pode conferir nos próximos dias aqui na cidade. A gente está mil por hora, tem bastante evento legal. A gente vai ter capoeira, vai ter remo, vai ter bicicleta, vai ter a prova tradicional, a prova de ciclo de São Salvador, vai ter vôlei. Então, para quem quiser curtir esporte nesse feriado, sábado, domingo, segunda e terça, vai ter bastante coisa. É bom a gente falar que sempre tudo gratuito, começa desde as nove da manhã, segue o dia inteiro durante todos esses dias, não é isso? Todo dia tem evento. O capoeira vai ser sábado na Praça São Salvador, o Rema Campos vai ser na Praça São Salvador também, no dia do Padroeiro mesmo, terça-feira. Vai ter ciclismo domingo em Lagoa de Cima, tem a prova de São Salvador que é sete horas da manhã na Praça do Liceu, tem o vôlei na Casa do Vôlei, enfim, tem bastante evento, bastante esporte, tudo de graça para quem quiser assistir com a gente. Perfeito, agora a gente vai falar com o Whindersson de Souza, ele é professor do Rema Campos e ele só fala uma coisa para a gente, atletas do Rema Campos já estão todos preparados para mais essa nova prova? Sim, já estão preparados, se dedicando bastante para essa regata agora, que é uma regata tradicional, temos mais de 40 alunos para participar dessa prova, que vai sair de frente da Praça São Salvador até o Cais da Lapa e vai ser um grande show. Fala uma coisa para a gente, todo ano é uma experiência diferente, não só para os atletas, mas também para quem está prestigiando. Sim, sim, é uma aventura muito grande para eles, eles se dedicam bastante, treinam bastante para essa regata e eles estão bem focados para fazer a festa dar certo, fazer tudo dar certo. Perfeito. Letícia, agora a gente vai conversar com o Rodrigo Rocha, que ele é presidente da Federação de Ciclismo aqui da nossa cidade. Rodrigo, a prova já está na sua 75ª edição, fala um pouquinho para a gente, o público pode ainda se inscrever àqueles atletas, o que pode se esperar dessa prova tão querida na cidade? Então, essa prova é a prova mais tradicional, não só de campos, mas do Brasil, ela é a mais antiga, considerada a mais charmosa, que atrai mais público na rua, então os atletas adoram participar do evento e as inscrições estão abertas ainda até sexta-feira no site da Federação de Ciclismo do Estado do Rio, fsrg.org.br. Perfeito. Para se inscrever, precisa estar em alguma categoria, são quantas categorias que vão estar participando dessa prova? São 24 categorias oficiais e mais 3 categorias extras que não são oficiais também, que no caso é a regional que atende todo o município aqui, São Francisco, São João da Barra, essa já está com quase 100 atletas inscritos. Perfeito. Vamos lembrar para o pessoal de casa, a prova acontece aqui horas, a largada sai da onde? São várias baterias, a primeira bateria começa às 7h30 da manhã, aí a partir dessa bateria vai tendo a segunda, a Master B, aí vai tendo a Master A, a Elite, a Regional, e encerra às 2h da tarde. No dia mesmo do Padroeiro, não é isso? Dia 6. E no dia 4 teremos o Multan Bike, também válido para o ranking nacional, lá em Lagoa de Cima, na Praça São Benedito. Perfeito. Obrigada pela sua participação no jornal. Então é isso, Letícia, a programação está vasta, dá para todo mundo aproveitar todos esses dias comemorando o Padroeiro da nossa cidade, São Salvador. Para mais informações, os nossos telespectadores podem entrar no nosso site jornalterceiravia.com.br para conferir toda a programação. Volto com você aí no estúdio.